Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem vindos a um vídeo um pouco diferente O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar sobre o novo design do Sonic Exatamente, se você não está vivendo debaixo de uma pedra, você sabe que vai sair um filme do Sonic E esse é o nosso primeiro exemplo de como que isso vai ficar Olha só que beleza Então, o pessoal Nossa senhora É o poder da luz da janela e o chroma key Então, o pessoal criticou muito o visual Porque ele está naquela perspectiva muito realista, muito humanizada Isso é uma crítica que eu achei muito divertida, que eu vi por aí na internet E assim que eu comecei a olhar, eu comecei a reparar em algo do gênero Se você imaginar que isto Se isto é uma pessoa de proporções normais Você conseguiria imaginar aqui uma cabeça mais ou menos natural E Como se fosse uma pessoa mesmo utilizando um cabeção de Sonic gigante E eu não sei Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tento Evitar quando eu estou construindo um design É a impressão de que é uma pessoa com uma máscara Então, eu acho que este é o principal sinal que está deixando as pessoas um pouco Apreensivas aqui com o design Mas eu decidi, né Não só vir conversar aqui com vocês Eu fiz a minha versão E está até aqui embaixo De como que ficou isso daqui Como que eu acho que eles resolveram Porque existem algumas coisas muito importantes aqui Você pode reparar que existe um olho aqui, né Que está até com um brilho aqui Não sei se é um brilho especular ou não Mas isso significa que ele não vai ter aqueles olhões clássicos, né Que, na verdade, até junto, né Se você parar para pensar O que é um tanto quanto insano Mas, então, ele vai ter o olho separado Supondo que este aqui é a outra orelha dele A gente vai ter que imaginar Que o outro olho dele estaria mais ou menos por aqui, né E mais ou menos aqui talvez Estaria a boquinha Eu não sei Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá no Twitter Investigar, ver se a gente acha alguma imagem Que o pessoal tem feito Porque eu tenho visto bastante coisa divertida Vamos dar uma olhada nisso E ver o que a galera fez Então, aqui no Twitter Já tem gente fazendo aí A terrível comparação, né Entre o Sonic e o Dragon Ball Porque é essa a ideia, né A gente fica com esse medo mesmo Que isso daqui é uma adaptação horripilante, né Então, opa Aqui mais pessoas Isso é uma coisa legal, né Tem muita gente que está pegando ali a imagem do Sonic E está mudando os níveis ali, né De luminosidade Para ver se consegue enxergar alguma coisa E esta pessoa aqui, até o momento Está enxergando um rosto bem clássico do Sonic ali Mas eu acho muito difícil a gente ter algo assim Justamente porque o resto da anatomia do corpo não bate Então, eu acho complicado Vamos ver aqui O No Space Game fez uma coisa bem aqui, né Mais concentrada, mais analítica Vamos ver Então, ele reparou Pequeno olhinho, né Um globo ocular pequenininho Com pernas musculosas Isso significa que o Sonic tem um rego, né Porque se ele tem perninhas fortes Ele também deve ter ali glúteos, né Então, o Sonic tem bunda agora Ele reparou também na mão sem luvas, aparentemente E de estrutura muito humana E que essa perna musculosa Simplesmente é esquisito Eu tenho que concordar Eu acho que esse que é o maior medo nosso, né É que ele fica com uma cara de fuim aleatório Que vai ser muito esquisito Eu acho que essa daqui é a melhor imagem Está com a qualidade preciosa Mas era basicamente isso que eu tentei fazer também, pessoal Tentei revelar o que havia escondido ali pela sombra Vamos ver como é que ficou daqui a pouquinho O Jordan Downs aqui fez uma séria montagem Também essa era a minha intenção Mas eu acho que o que ele fez aqui com os olhos Provavelmente vai ser algo assim que vai acontecer mesmo, né O que eu espero é que eles ainda brinquem com um pouco de cartunização Isso são mamilos? Eu vou matar o Eggman Exatamente isso que é o que vai acontecer, né Coisa feia do caramba Gente, olha que coisa fofa Eu até gostaria que fosse assim, viu Eu acho que ia ser até mais divertido Pelo Ricardo Chucky Que foi aqui que fez o... Que coisa fofa Mas de longe, pessoal Esse aqui é o melhor A melhor construção que a gente já viu Tá bom, eu acho que a gente já viu Versões suficientes Está na hora de você conferir Como é que ficou a minha versão O que eu fiz, pessoal? Eu tentei interpretar todas as dicas visuais que estavam aqui Para tentar construir como que eu acho que eles fizeram o Sonic Não é a versão que eu mais gostaria de ter Ou de ver Mas é a que a gente tem Então, repara aqui em alguns detalhes Antes da gente apresentar Eu vejo aqui, ó, uma divisão Tá vendo? Tá vendo que tem uma ondinha aqui? Então, na minha cabeça Esse nariz Tinha mais ou menos esse formato E aqui a gente teria uma boca Vindo mais ou menos para cá Para fechar um rosto Mais ou menos por aqui Que teria um pescoço Mais ou menos para cá Certo? Então, essa é a minha teoria da cabeça Do... Do próprio... Sonic aqui, né? Ainda assim, a gente fica meio coisado Mas eu acho, ó Que deve ser algo mais ou menos assim Do que está acontecendo Bom, essa é o máximo, né? E também a gente fica imaginando Que aqui talvez Deve ter alguma pelugem Mais clara Por mais que ele parece mesmo Não tá usando nenhum tipo de luva Então, sem mais delongas Confira a minha versão Do Sonic E essa é a minha ideia De como o Sonic Vai ficar nesse filme É a minha aposta Sobre como que eles vão resolver Esse design A gente vai ter que esperar Para ver se vai ficar Algo parecido com isso mesmo Mas o que eu quero saber de você É se você gostou Desse outro formato de vídeo Comigo conferindo imagens da web Só revelando uma arte no final É algo interessante? Você acha que pode ser algo Que você gostaria de ver mais vezes? Então, vamos bater uma meta de like Para eu entender Que você quer mais conteúdo Como esse 4 mil likes E se você quer o vídeo acelerado também Escreve para mim aqui nos comentários Que eu posto ele mais para frente na semana É isso aí, galera Muito obrigado Valeu e falou